o melhor herói e aí depois o Pantera Negra nada, Pantera Negra Pantera a tecnologia dele é melhor mas a tecnologia do Tony Stark é mais de hora porque tem aquela montanha e o Tony Stark que fez não caiu do céu caiu do céu os meteoros lá a tecnologia aquele bagulho lá que eu esqueci o nome agora o Tony Stark ele que desenvolveu tudo sozinho o Batman tem mais dinheiro com os dois na verdade eles fizeram mas é aquela coisa, depende de quem for fazer a enquete né, se a pessoa puxar mais pra DC, pra Marvel eles vão jogar mais mas é quem é mais inteligente na questão da Marvel é a irmã a irmã do Pantera Negra do Pantera Negra você lembra quando quando o Hulk chegou lá quando o Hulk chegou lá pra tirar aquela pedra ela falou, por que você não tentou isso? o Hulk não, visão o Hulk chegou lá com visão aí ela falou pro Hulk, por que você não tentou fazer tua coisa se parar, é quântico, não sei o que cada DNA aí ele olhou tipo assim mas você tentou você tinha pouco recurso verdade, verdade tirou onda com ele, verdade é o cara mas a mais foda é a monja lá aquela monja lá e ela no Hulk o corpo do Hulk lá na puta que pariu o corpo a alma dele a alma desviou tudo que também é o anjo do Constantino que é um filmagem também já tava na hora de fazer o remake do Constantino já passou da hora falaram que é até o 2 é, remake ou 2, qualquer coisa que fizer desde que faça tá ótimo bem feito continuação de verdade com o Keanu Reeves e a galera mesmo essas continuação que troca com ator não tem nada a ver não é a mesma coisa é isso sim, eu sou meio milco esse aqui já me ajuda mais você tá escondido na casa de novo brigado que? ela falou que lindo ai nossa o casal que eu que enxergo mal não tá, ela enxerga bem se eu falasse eu podia até falar mas ela não não me critica que eu sou sensível eu que sou cega absorvente também é sensível tô nem pra ele sensitivo tô nem pra ele boa boa eu que sou cega não chamo ele de mundo nossa gente é perto de família né é só doer a cegueira a cegueira o leandro enxerga mal só o pai que não o pai agora mas é de perto né mas o pai mentiroso né ele fala até hoje que ele não é viciado em cerveja eu falo que ele não é viciado em cerveja que ele não é viciado ele sou aberto a 50 anos não é viciado não é que nem o maconheiro eu não aguentei ele falar pra mim hoje que foi chegando em casa eu chegando em casa ele assim não porque eu fui no bar comprar um cigarro só um cigarro só chapa ele só foi comprar um cigarro mas graças a deus é melhor que o pai do nosso fosse padilha que o pai do nosso fosse padilha abandonou nunca mais um cigarro mas ele foi só comprar um cigarro ele gastou um dia só um cigarro a pingo a cerveja e deixou na conta então ele comprou olha que lindo olha que lindo tá lindo demais eu to aqui olhando aqui vai ser pôr do sol parcelado duas vezes que tem pôr do sol nas nuvens e depois lá embaixo é diferente aqui é diferente aqui é diferente o mundo paralelo olha como que fica da hora na tela é parece que tem 3 linhas parece que ta pintado vamos abstrair gente a gente veio pra vocês beijos vocês vão ficar viciados que nem eu fiquei